O Exército Brasileiro completou 367 anos com cerimônia cívico-militar em Brasília. A presidenta da República, Dilma Rousseff, foi recebida com honras militares. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril e tem como slogan este ano Mesmo os Valores, Novos Desafios. A instituição faz parte das Forças Armadas e é responsável pela Força Terrestre. Sua missão é defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, da lei e da ordem. O Exército desenvolve também ações como ajuda em desastres naturais e patrulhamento de áreas de fronteiras. A cobertura completa do evento você assiste no NBR Notícias às 19h30.